Boa tarde, presidente. Boa tarde, colegas vereadoras, colegas vereadores, a toda a nossa comunidade, ao público aqui presente, aqueles que nos acompanham através dos canais de comunicação dessa Casa Legislativa. Queria iniciar aqui também colaborando no sentido de algumas falas dos colegas que antecederam, vereadorito especialmente, em relação à situação inadmissível que estamos tendo de abandono de animais. A gente, vereadorito, que fez a lei aqui, que prevê multa para maus-tratos e abandono, inclusive faço esse reconhecimento, o vereadorito me ajudou no processo de aprovação aqui, de aperfeiçoamento da legislação naquele período. Está uma situação que a Prefeitura precisa atender as nossas indicações. As indicações, principalmente, em alguns pontos da cidade que estão sendo recorrentes a essas questões, precisam ter câmeras, precisam ter vigiar e precisam ampliar o processo que hoje existe na cidade, graças a essa legislação que nós aprovamos aqui em 2017. A gente já tem mais de 70 pessoas respondendo pelo processo de multa para maus-tratos e abandono de animais, graças à legislação, da qual eu tenho muito orgulho de ter sido autor, mas a gente precisa expandir. Hoje, inclusive, cedo recebi aqui abandono de animais em várias localidades da cidade, e realmente a gente precisa ampliar esse programa de controle. E, claro, agir na raiz do problema que tem deixado muito a desejar em relação à política de castração, que fica um grande tempo parado na nossa cidade, isso também é muito importante. Mas vamos lá. Quero aqui divulgar a Central de Libras, através do curso de publicidade, eu quero aqui cumprimentar todo o pessoal de publicidade da faculdade, eu sempre procuro muito a conexão com o mundo acadêmico, até por ser professor universitário, que eles estão dialogando juntamente com o pessoal de Libras para dar mais visibilidade àquele projeto fantástico da Central de Libras, que a gente tanto defende aqui para tornar a cidade de Blumenau mais inclusiva. E, semana que vem, a gente vai ter um encontro com eles, juntamente com o curso de publicidade e propaganda da FUB, junto com a Abada. A gente tem feito essa conexão, que é o meu desafio, de ser um elemento de conexão para possibilitar que vários atores sociais se juntem para causas boas que revertem benefícios para a cidade. Então, faço questão de declarar, de agradecer e parabenizar a professora Fabrícia, Larissa, Maka, a Luna Júlia, todas as pessoas que estão engajadas nessa ponte. É uma honra poder, de alguma forma, estar participando, direto ou indiretamente, de uma ideia tão importante como essa. E parabenizo todos aqueles que se engajam com isso. E vou trazer para os colegas também os avanços e os próximos passos que essas junções, essas conexões possibilitam. Quero também destacar que a Prefeitura de Blumenau anunciou a ampliação dos locais de vacina contra a Covid. Também temos as imagens ali. Aliás, uma indicação que a gente fez desde o começo do ano, que bom que foi atendida agora. Lamento um pouco que isso já poderia ter sido pensado antes, mas a gente tem ali como pode averiguar. Então, várias ideias que a gente vem defendendo, vem sustentando, que surgem de diálogos, vereadora Silmara, de necessidades da população, e muitas vezes não tem a resposta no tempo certo que teria. Então, demoram algumas questões. E essas demoras, muitas vezes, prejudicam uma comunidade que poderia ter um serviço público mais efetivo para resolver as demandas que chegam. Então, falta um pouco desse carinho maior nesse processo de análise de algumas indicações, algumas sugestões que os colegas vereadores e vereadoras estão dando em relação ao Poder Executivo. E faço esse pedido de uma atenção realmente maior. Aproveito também para parabenizar, e aí a independência que eu tenho me permite, nisso, apontar aquilo que eu acho que tem que ser melhorado, mas também poder reconhecer os pontos de avanço. E a gente tem umas imagens aqui. Sei que não fui o único vereador, vários que acabaram fazendo pedidos também, mas, em relação à ponte no bairro Progresso, de fato, o Poder Executivo olhou com carinho e fez as melhorias ali. Então, situações como essa, que tem atenção da administração pública, é com muita certeza, com muita alegria que eu venho aqui, trago e agradeço todas as pessoas que estão engajadas e envolvidas, porque acho que é dessa forma, unindo os esforços, que a gente consegue construir a cidade de Blumenau melhor. E eu acho que esse deve ser o foco dos nossos mandatos e da nossa atuação política. Deve ser unir força para melhorar a vida de todos. E quando eu digo todos, das pessoas, dos animais, enfim, de todos os seres que habitam a questão de uma cidade. E não a gente ficar aqui se dividindo em brigas que eu acho que muitas vezes não levam a lugar algum. Também quero destacar o dia do servidor público, de uma forma muito especial, e parabenizar todos os servidores públicos da nossa cidade. E também, de uma forma muito atenciosa, tenho certeza que falo não apenas no meu nome, mas no nome de todos os vereadores e vereadoras dessa casa, os servidores públicos que aqui estão, nesse legislativo também, que nos atendem com tanto carinho, e que eu sempre digo, a gente nunca faz nada sozinho na questão da vida pública. A política é muito individualista, então a gente tende sempre, e aí a dificuldade de dar a cara a tapa, porque os elogios ou as críticas sempre vêm para o mandatário. Os momentos ruins e os momentos bons. Só que a gente não faz nada, a vereadora Terezinha, como muito bem colocou ali, achei bonita a homenagem no final à equipe aqui, que ajudou na construção da questão do mandato, muitas pessoas que às vezes não estão com a cara aqui à frente, mas que são fundamentais para registrar as indicações, para fazer os projetos de lei, para fazer as articulações. Não somente a equipe de assessores, mas os estagiários também, que são fundamentais, e agradeço todos os nossos. Então, fazer esse destaque. E aqui, em relação à Casa dos Servidores Públicos, para que essas sessões estejam acontecendo, a gente tem profissionais altamente gabaritados, que criam toda essa estrutura para que a gente possa aqui realizar os avanços e respeitar a democracia e participar dela. Então, fica aqui o nosso registro. A todos os servidores e servidoras da cidade de Blumenau, não somente da nossa cidade, mas com carinho muito especial àqueles que a gente convive aqui e que sempre são tão atenciosos, tão generosos, e que realmente fazem a diferença para que essa Câmara Municipal possa funcionar. Agradeço a atenção de todos e todas. Uma ótima tarde. Agradeço a atenção.